Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a utilizar a ferramenta Conferência Web da RNP integrada ao Moodle. Com essa ferramenta, conforme este exemplo aqui, você consegue realizar as suas aulas síncronas, as suas web conferências diretamente no Moodle, sem precisar agendar uma sala, depois disponibilizar o link para o aluno, depois baixar a gravação e ainda disponibilizar ao aluno de alguma forma na sala de aula. Muitas vezes fazemos isso colocando no YouTube para que o aluno possa ter acesso a essa aula gravada. No caso desta ferramenta, não é necessário. Tanto as aulas agendadas quanto as gravações ficam disponíveis aqui no Moodle. Então, vamos aprender a configurar essa ferramenta no Moodle. Ela entra como uma atividade, então nós vamos, com a edição ativada, já adicionar uma atividade ou recurso, vamos em Atividades e vamos escolher a atividade do tipo Ferramenta Externa. Ao escolher essa atividade, nós podemos, então, dar um nome e, preferencialmente, um nome que o aluno identifique. Então, por exemplo, aqui, Aulas Síncronas. E aí você escolhe aqui na ferramenta pré-configurada, clica aqui e escolhe Sala de Aula Web Conf. Ao escolher essa opção, algumas configurações, aqui, quando clicamos em Mostrar Mais, elas aparecem de modo que a gente pode colocar uma descrição para essa atividade. Então, eu posso aqui, de repente, explicar para o aluno do que se tratam essas aulas, se a frequência é obrigatória ou se não é, ou posso também deixar em branco. Aqui, nessas configurações, você pode deixar o padrão mesmo. E depois, você tem algumas configurações aqui de privacidade, que também pode deixar padrão, e a configuração de nota. Se valer nota, você coloca a nota que vale. Mas, geralmente, como nas aulas não vale nota, e sim é mais para participação ou para tirar dúvidas, não se esqueça de deixar nenhuma nota, senão vai aparecer lá no relatório de notas do aluno. Aqui, em configurações de módulo, não precisa alterar nada, a menos que você não queira deixar disponível. E é importante também lembrar que não é possível aqui separar por grupos. Então, aqui você vai ter uma sala de aula para a turma, para o curso, para a disciplina. Então, por exemplo, se você tiver duas, três turmas funcionando na mesma sala de aula, essa sala vai servir para todos os estudantes. E aí, é importante lembrar que existe um limite aí de 100 participantes no momento da gravação deste tutorial, pois a RNP está sempre melhorando, ampliando a capacidade da webconferência. Mas, no momento, é até 100 participantes para essa ferramenta aqui. E, então, seguindo para as configurações finais, também, se for apenas para a aula síncrona, é importante aqui você não ter a habilitação da conclusão da atividade, no caso dessa atividade aqui, que vai ser uma atividade, digamos, contínua, que o aluno vai participar ao longo da duração aí da disciplina ou do curso. E aí, feito isso, é só salvar. Eu cliquei aqui em salvar e mostrar, porque nós precisamos ainda agendar as aulas. Então, vamos para os próximos passos aqui, que é agendar as datas das aulas. Aqui, a ferramenta chama de sessão. Então, o nome da sessão, eu posso, por exemplo, ter uma aula inaugural, que é muito comum aqui em nossos cursos do Cefor, e aí vai vir a data. E aí, eu vou escolher a data dessa aula. Então, por exemplo, aqui, a data da minha aula, ela vai ser em agosto, no dia 8 de agosto, às 19 horas, com duração de uma hora. Aqui não tem muito problema, você pode colocar mais horas ou menos, não vai encerrar a aula como acontece, por exemplo, no Google Meet, quando a gente usa. Não se preocupe com isso, mas pode colocar a duração para o seu aluno saber a previsão de duração dessa aula. Isso é importante. Então, se é uma única aula, não é uma aula semanal, naquele mesmo horário, você pode colocar aqui, deixar não se repete. Pode também colocar uma descrição, né, o que vai ser tratado nessa aula, ou então você pode também colocar uma mensagem de boas-vindas. E aqui, o interessante é que você pode permitir que a aula seja gravada e você pode marcar também que o aluno aguarde o moderador, que seria você, né, o professor, para entrar. E aqui tem outras opções também, que seria desabilitar o link externo. O que significa isso? Se você quiser, você pode mandar esse link para alguém que não está logado no Moodle e ele consegue acessar essa sala mesmo não estando logado no Moodle. Então, você pode fazer isso. Se você quiser, você desabilita para que esse link não seja enviado. Mas se você quiser que esse link fique ativo, você não clica aqui. Deixa, sim, desabilitado. Porque, às vezes, você convida, por exemplo, um palestrante e, se você clica aqui, a pessoa não consegue entrar. Então, não precisa clicar neste caso. E aí, você vai agendar. Então, aqui está a minha primeira aula agendada. E aí, eu posso agendar. Vamos supor que eu tenha um cronograma lá de aulas síncronas e aí eu vou agendar aqui. Aula 1, por exemplo. E aí, eu vou colocar aqui também, de novo, vou colocar a data, essa aula, que vai ser no dia 15 de agosto, também às 19 horas. E aí, eu posso fazer descrição, todos aqueles passos, vou agendar. E, assim, sucessivamente, eu já tenho aqui duas aulas agendadas. Como o aluno vai acessar? Apenas clicando aqui. Então, o que você pode colocar de orientação na sala para o aluno é que ele clique nesse botão. Você pode colocar uma imagem, você pode explicar isso. Mas, apenas o aluno precisa clicar aqui. Clicando aqui, ele vai, ó, automaticamente para a sala da webconferência. Então, deste modo, você agenda a sua sala, o aluno acessa, tudo pelo mesmo link ali dentro da sua sala no Moodle. E aqui dentro, as configurações são as mesmas que nós já utilizamos na ferramenta de conferência web. E aí, voltando, então, aqui para a nossa sala virtual, Aqui nesses três pontinhos, você pode, então, copiar esse link e enviar para alguém que precisa participar dessa aula. Como eu disse, um exemplo, um palestrante. E aí, agora, vamos em uma sala que já tem gravações para você ver como o aluno visualiza facilmente. Então, nessa sala aqui, por exemplo, eu já utilizei essa ferramenta. E aí, eu não tenho nenhuma sessão agendada, porque foi um teste que eu fiz no semestre passado. E aqui, eu vou ver as gravações. E aí, eu tenho aqui, ó, duas gravações. Uma gravação de uma aula inaugural e uma gravação de uma aula síncrona, onde, vejam aqui a descrição, aquele campo que eu mostrei, aparece assim para o estudante. Ou seja, ele vê o que vai ocorrer nessa sala. E aí, agora, eu vou trocar o meu acesso aqui para acesso de aluno, para que você possa ver como o aluno vê. Então, o aluno, ele acessa aqui, nesse caso, dessa sala que já está encerrada. E aí, ele vê que não tem nenhuma sessão agendada no momento. Se tivesse, ele veria como as sessões agendadas. E aqui, ele pode ver as gravações. Então, acessando em gravações, eu tenho aqui, aconteceu uma aula inaugural, uma aula síncrona. E aí, clicando nesses três pontinhos, o aluno tem a opção de reproduzir ou de baixar essa aula. Então, ao clicar em reproduzir, ele vai, então, para a gravação desta aula. E aqui está a aula gravada. Cliquei aqui, acessei, sem precisar baixar essa aula. Não precisa baixar para assistir. Mas, se o aluno quiser, ele pode também baixar para assistir no momento onde ele vai estar offline, por exemplo. E aí, voltando aqui, então, para a nossa sala, onde eu agendei as aulas agora, eu vou mudar aqui também para o papel de aluno, para você visualizar como o aluno vai ver. Então, é aqui, ele vai ver gravações, mas não tem nenhuma gravada. E vai ter aqui a aula inaugural, vai ocorrer no dia 8 do 8. E a aula 1 vai ocorrer no dia 15 do 8. Então, assim que aparece para o aluno também. Ou seja, uma ferramenta que facilita muito a logística para, tanto para professor quanto para aluno, que utiliza, então, aulas síncronas via web conferência no ambiente virtual Moodle. Então, até a próxima!